A Austrália se apoia ao governo de Morleste, dólar australiano, milhão, ruanolo. A Austrália se apoia ao governo de Morleste, dólar australiano, milhão, ruanolo, o equivalente ao dolar americano, milhão, ruanolo, 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 ruanolo. A Austrália se apoia ao governo de Morleste, dólar australiano, milhão, ruanolo, ruanolo, do Programa de Capacitação com a Formação do Trabalhador Timor-Ansira, MOLOC do Serviço e a Austrália. E a fulano de maio de Neregrua Rua Nulo Resinida, o Governo Austrália nos apoia o milhão Rua Nulo para o Governo Timor-Leste. O objetivo é o objetivo de um governo raça e resiliência à comunidade na recuperação da economia relacionada ao impacto do Covid-19 que nos afetam Timor-Leste. Agostinho da Costa, GEMEN